E a menor delas, parece do mundo mesmo. O médico, o responsável, contou que os quatro irmãos velhos permaneceram tentados com mais duas ou três semanas. O instinto da ciência revelou que ela escondeu na floresta. E amanhã tem que fazer as investigações de ciências. O que é amanhã fazer a deva de casa de inglês, mãe? Deva de casa de ciências. O que é amanhã? É quarto. O que é amanhã? A comunicação é encerrada. Em seguida, a aeronave desaparece do radar. Na aeronave, fora o piloto, estavam seis tripulantes. Quatro deles, crianças indígenas, que viajavam com a mãe. O piloto e o passageiro morreram na queda. A mãe morreu quatro dias depois. As crianças de três, nove, quatro anos e o bebê desapareceram misteriosamente. Foram quarenta dias sem nenhum sinal. Nenhuma pista do que poderia ter acontecido com elas. A gente vai ficar ali para não ver com o Rio e a gente vai embora. É, quase que diz isso. É, quase que diz isso. Cerca de cento e vinte soldados das forças especiais trombianas e um grupo de oitenta indígenas foram mobilizados para construir a área. Forças militares trombianas sobretumaram a área e usaram o novo paladar para chamar as crianças. Como é que viram? Nós estamos a novo. Em casa, a gente falou o pé. Em terra, em caixa de som reproduzir mensagens com a voz de familiares. O pé, o meu, a gente falou o chamado, o que vai? A esperança aumentou depois que as forças militares trombianas encontraram pistas valiosas. Indicado que as crianças poderiam estar vivas e ter um tempo sobre a primeira floresta. Com a ajuda de grandes parejadores, os militares encontraram uma mamadeira, uma tesoura, unida de cabelo, uma fralda e pedaços sortidos de fruta. Há poucos crônicos do acidente, uma pegada de criança na lana indicava que os irmãos poderiam ser encontrados com vida. Na sexta-feira, o mistério de novo, e para os pães, o alívio de novo, as crianças foram encontradas vivas. Os primeiros registros dos irmãos, depois de 40 dias perdidos na mata, foram divulgados pelo presidente da Colômbia, Gustavo Pedro. No dia 17 de maio, o presidente Gustavo Pedro chegou a publicar nas redes sociais que as crianças tinham sido encontradas. Mas a notícia era falsa e ele apagou o posto do abuso de vida. Dessa vez, na última sexta-feira, o Gustavo Pedro voltou a publicar a notícia nas redes. Mas dessa vez, com as fotos das crianças desgatadas. As fotos mostram as quatro crianças juntas com a equipe de busca ainda no meio da selva. Em uma das imagens, as crianças recebem ajuda e arma da equipe de resgate. Nesta imagem, é possível ver que elas estão magras e com sinais de desnutrição. Henrique Guerreiro participou do resgate. Ele conta que a primeira coisa que as crianças disseram era que tinham fome. Queriam amor, mas não tem leite. Ah, não. O socorrista também diz que as crianças não estavam assustadas. Mas uma delas, assim, falavam sobre a morte da mãe. Então, eles mudaram de assunto para não traumatizar. Ele ligava, vem na mamãe, eu lá e vem na mamãe, eu lá e vem na mamãe, eu liava. Fica difícil imaginar que essas crianças passaram os 40 dias sozinhas, no meio da rota fechada. Com bichos perigosos, como onça, os pobres, os insetos que podem ser até mais... Pagados e pelados. Já que um pouco deles estava todo cheio de caras. Mas o salão pode ter sido determinante para a sobrevivência dessas crianças. É que todos são indígenas. Para a primeira pergunta, tem inúmeros fatores. Mas eu acho que todos, aí já tem indígenas, né? Já tem uma familiaridade para o mar, para saber rodar, saber o que se alimentar, que aula, o que... É surpreendente, né? É surpreendente, né? É surpreendente, né? Com o dinheiro, né? Com o dinheiro, né? Com o dinheiro, de uma delícia tão hostil. Sobrevimento de bruta foi o meio que eles encontraram ali para se manterem, né? Minimamente inscritos e hidratados. As crianças são da etnia Ui Grotô, na Colômbia. No sábado, elas foram avaliadas por um médico e encaminhadas para o hospital de Bogotá. O médico que atendeu as crianças disse que elas estão desnutridas e com alguns machucados. Complicadas de incertos, lesões na pele, mas nada grave. Aqui em Bogotá, os irmãos receberam um atendimento especial. Visitas de autoridades e parentes e ganharam presentes. As autoridades colombianas ainda estão investigando as causas do acidente. Nas ruas de Bogotá, todos estão impressionados com o resgate das crianças. A maioria não tinha mais esperança que elas seriam encontradas comigo. Essa senhora acredita que a irmã mais velha é a grande heroína, porque cuidou dos pequenos durante 40 dias. É, é bonita. Essa jovem diz que o que aconteceu foi incrível. Quando crianças desaparecem, geralmente não são encontradas. Este homem diz que as crianças fizeram o que seria impossível para muitos adultos. Para ele, a única palata para isso é milagre. Obrigada. 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 As forças militares da Colônia fizeram publicações nas redes sociais. Eles afirmam que o companheiro nunca é abandonado no campo de batalha e servem a busca pelo cachorro Wilson. O animal, pregado para casos difíceis como esse naquela do avião, se perdeu durante as buscas pelos sobreviventes. Mas encontrou os irmãos. Segundo a equipe militar, Leslie, a irmã mais velha, revelou que eles estiveram com o Wilson na mata. A missão das equipes é encontrar com vida o melhor e o cachorro Wilson. Acho que ela morreu. Acho que ela morreu. Nossa, não goste? O jogador Anthony da direção brasileira e irmãs e tribunais da terra estão no centro de uma polêmica. Ele foi acusado de agressão pela ex-amorada. A DJ Gabriela Cavarim conseguiu uma medida proxercetiva contra o atleta Guilherme. A gente se apresentou em vários países. Odovo. E mais de 470 mil servidores em ajudo social.